E aí, galera! Hoje a gente vai falar sobre Zika, microcefalia, discutir um pouco a questão do Zika no Brasil e também falar um pouco sobre o aborto. Por que será que o Zika vírus está há tanto tempo lá na África, desde 1947, e não tem nenhum relato de microcefalia relacionado a esse vírus lá? Enquanto no Brasil ele só chegou no ano passado e já tem vários casos dessa má formação? Vamos descobrir no vídeo de hoje também. Então o Chimenez está aqui comigo para a gente discutir um pouco a respeito dessa questão e de outros tópicos que envolvem também esse assunto. Por que o Zika vírus não está associado a má formações na África? Bom, para a gente entender essa história, eu vou falar um pouquinho do como que foi a história do Zika vírus no mundo desde a sua descoberta. A gente já falou que ele foi descoberto em 1947 lá na floresta de Uganda, está lá no vídeo sobre Zika, se vocês ainda não assistiram, dê uma passada lá. O Zika não teve nenhuma epidemia importante até 2007. Ele até teve um surto em 1981 na Indonésia, foram 7 pessoas confirmadas com o vírus, mas só em 2007, lá na Micronésia, que teve um certo número de casos importantes. Foram 49 casos, Chimenez, e desses 49, nenhum foi relacionado à microcefalia, não teve nenhum pico de microcefalia nessa época. Apenas os sintomas do Zika mesmo, que são sintomas parecidos com os adengue, dor muscular, febre, mais brandos, mas nenhuma coisa de microcefalia. É, vale lembrar que a região da Micronésia é um local ali no Pacífico, bem distante de todos os continentes, então podem ter ocorrido casos de subnotificação, esse tipo de informação. É, além disso, a Micronésia e também a Indonésia, que teve o primeiro surto, são locais totalmente afastados da África, ou seja, o vírus se espalhou de alguma forma ali. O genótipo que circula na Indonésia e na Micronésia, eles são um genótipo asiático, enquanto o genótipo que circula na África é o genótipo africano. Então são vírus, são a mesma espécie de vírus, mas com algumas variações genéticas que podem levar eles a serem um pouco diferentes, manifestar doenças diferentes. E como já foi falado no outro vídeo, o que a gente tem aqui no Brasil é o genótipo asiático. Então vamos lá, continuando as epidemias aqui, depois de 2007 dessa da Micronésia, teve um pico, na verdade teve uma epidemia grande na Polinésia Francesa em 2013. Em 2013 foram 5.897 casos de Zika vírus suspeitos, mais de 200 casos confirmados, então uma grande epidemia que nunca tinha sido vista antes. E aí em 2015 foi o primeiro caso de Zika vírus confirmado no Brasil, foi em maio de 2015, né? Lembrando que na Polinésia Francesa também não tinha sido relacionado à microcefalia. Só em outubro de 2015 que essa relação finalmente foi estabelecida entre Zika vírus e microcefalia. Essa relação foi estabelecida por laboratórios no Brasil, apesar de ela não ser hoje confirmada por, como se diz na biomedicina, né? É o seguinte, pra você confirmar a relação, pra você falar assim, o Zika causa microcefalia, tem que ter um estudo com células neuronais ou células nervosas, em que você vai injetar o vírus ali, infectar essas células com o Zika vírus, e acompanhar todo o desenvolvimento do embrião, acompanhar o desenvolvimento dessa célula e ver se ela realmente vai ter problema no seu desenvolvimento. Caso tenha, foi devido ao Zika vírus, então aí você consegue estabelecer a causa. Mas ainda não foi estabelecido, estão sendo feitos estudos. Então, atualmente há uma suspeita muito forte que o Ministério da Saúde, através de muitos laboratórios confiáveis do Brasil inteiro, suspeitam isso e nós acreditamos que também tem essa ligação. A gente vai mostrar pra vocês algumas evidências científicas do porquê que o Zika vírus causa, e agora que eu vou explicar por que que na África não tinha microcefalia, e no Brasil tem. Será que foi essa vacina da rubéola que causou? A gente já falou sobre isso no vídeo, sobre os mitos do Zika vírus, mas hoje a gente conseguiu alguns argumentos melhores pra poder explicar pra vocês essa questão. Muita gente falou que na Polinésia Francesa, onde teve a primeira epidemia, não tinha casos de microcefalia, mas logo depois que o Brasil começou a notificar esses casos de microcefalia, a Polinésia também começou. Então, apareceram outros casos lá, o que fortalece a ideia de que o Zika está associado à microcefalia, e não é a vacina da rubéola, que é dada no Brasil, é produzida pelo Butantan. Então, como é que está dando microcefalia lá também, né? Uma das explicações da Polinésia que tem aparecido é que antes ele simplesmente não prestava atenção que a microcefalia poderia estar relacionada ao Zika vírus. O Brasil, um grande país das Américas, começou a fazer essa associação, então a Polinésia pensou, ó, vamos começar a notificar os casos de microcefalia, pode ter alguma coisa a ver. É, e por que a África não tem? Bom, a África, primeiro que o genótipo lá é diferente, pode ser que esse genótipo não esteja relacionado a deformações neuronais, pode ser que ele não consiga causar esses problemas, ou então que na África realmente não tem notificação de microcefalia. Exatamente pela falta de estrutura, ou desenvolvimento da pesquisa do país, né? Saiu uma notícia muito interessante, pessoal, que fez a gente pensar, inclusive foi o motivo da gente fazer esse vídeo, que foi a questão da Colômbia. Da Colômbia. É, a Colômbia tem mais de 3 mil casos confirmados de Zika vírus. Em gestantes. Em gestantes, mas nenhum caso de microcefalia. O que que explica isso? É, porque a Colômbia atualmente é o segundo país com o maior número de casos de Zika vírus, de infectados pelo Zika vírus, nas Américas. É o segundo maior país do mundo até o momento também. O Brasil foi o primeiro, agora a Colômbia. A Colômbia também está combatendo o vetor, o Aedes aegypti. E por que que não vai ter caso de microcefalia, se aqui no Brasil está tendo tanto caso assim? Bom... Então, isso levantou a dúvida pra gente, pra gente fazer esse vídeo e falar pra vocês aí a nossa opinião a respeito. Os cientistas dão duas explicações. A primeira é que não se tem certeza se o vírus que está lá na Colômbia, ele é igual ao brasileiro, e nem se o colombiano tem algum tipo de imunidade contra o vírus Zika. Então, ainda não foram feitas pesquisas, elas estão em estágio inicial. São povos muito diferentes, né? Se for parar pra pensar na própria colonização, o próprio povo colombiano é muito diferente do povo brasileiro. O DNA indígena está muito mais presente neles, a gente vê na fisionomia mesmo, do rosto, do corpo do colombiano e do brasileiro, apesar do brasileiro ter várias miscigenações, mas de qualquer forma eles são diferentes geneticamente. Pode ser que os brasileiros sejam mais susceptíveis ao vírus Zika e a deformações neuronais, principalmente em bebês. Outro argumento com a questão da Colômbia, pessoal, é que o Zika vírus começou na Colômbia em outubro de 2015. Foi o primeiro caso de Zika vírus confirmado lá. Já no Brasil foi em maio. A gravidez tem nove meses e foi mostrado por alguns estudos que a microcefalia normalmente só é vista no ultrassom nos últimos meses de gravidez. Bom, ainda não deu tempo, talvez, de aparecer os sintomas de microcefalia. É, e desde dezembro já tem cientistas afirmando que a questão da microcefalia não está aparecendo na Colômbia pode ser devido a esse tempo mesmo, muito curto. Não deu tempo de identificar ainda. Pois é, muitos deles dizem que vai aparecer lá. É só uma questão de tempo. Então tem que ficar de olho, ver o caso da Colômbia nos próximos meses e a gente vai ter certeza do que está acontecendo. Inclusive, a Fiocruz no Brasil está estudando casos de gêmeos não idênticos, mas da mesma gestação, da mesma mãe, em que o Zika vírus foi encontrado na placenta, infectou um dos fetos, aconteceu a microcefalia em um dos bebês e o outro não. Por que aconteceu isso? Será que um dos bebês tem alguma diferença genética que o Zika vírus não conseguiu gerar essa malformação? Pode ser que a microcefalia estivesse subnotificada no Brasil? O Brasil é um país muito grande, 200 milhões de habitantes, muitas mães dão à luz a todo momento e a microcefalia pode ser causada por N outros motivos. Então pode ser que juntou o Zika vírus, aí deu associação com a microcefalia e agora todos os casos de microcefalia estão sendo notificados. E antes eles não eram. O médico simplesmente negligenciava essa informação e essa informação não era passada pra frente. Agora, o quão relevante, o quão grandes são esses números de microcefalia que estavam sendo subnotificados? É uma coisa a ser estudada. A gente tem que ter paciência porque muitos vírus, igual o Chimenez falou, eles causam microcefalia comprovadamente. Então, provavelmente, aí eles têm uma importância. Só que, como já foi dito por vários cientistas, inclusive cientistas da Fiocruz, a microcefalia está associada ao Zika vírus e ele tem papel fundamental aí no aumento dessa microcefalia. Pessoal, só pra finalizar o assunto lá da vacina da rubéola, será que é ela que causou a microcefalia nas gestantes? A gente separou três argumentos que mostram que não foi a vacina pra complementar o primeiro vídeo que a gente fez. Lá naquele vídeo, a gente já falou que a vacina não é dada pra gestantes, mas se ela for dada, mesmo assim, ela vencida não tem estudos mostrando que ela causa microcefalia. Beleza. Mas e se ela estiver causando microcefalia? E se ela foi dada? Bom, a microcefalia, ela está mostrando um quadro epidemiológico, ou seja, de espalhar pelo país, muito típico de doença infecciosa. Quando ela começa num ponto, começou em Pernambuco, o foco, e de repente ela foi aparecendo em outros lugares. Se fosse uma questão de vacinação, uma vacina que é dada no país inteiro, que o lote sai só de um lugar, a microcefalia teria que aparecer em vários pontos ao mesmo tempo. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, Norte, e não foi assim. Começou no Nordeste e de repente foi se espalhando. Sem contar que é muita coincidência que os casos de microcefalia estão aparecendo justamente nos locais de epidemia de dengue também. Sim. Que são os locais mais afetados pelo Aedes aegypti, onde é que tem a maior quantidade de mosquitos. E lembra lá do caso da Polinésia, que Polinésia não recebe vacina da rubéola do SUS e mesmo assim notificou casos de microcefalia relacionados ao Zika. E o terceiro argumento, pessoal, a gente trouxe um estudo de caso que saiu no dia 10 de fevereiro numa das maiores revistas de infectologia do mundo, a The New England Journal of Medicine. Esse estudo mostrou que o Zika vírus estava presente no cérebro de um bebê que foi abortado porque estava com microcefalia. Esse bebê passou por autópsia e não foi no Brasil, em outro país que é permitido esse tipo de situação. Então se você quer ouvir toda essa discussão sobre aborto, sobre o Zika vírus e a microcefalia, sobre se ele realmente causa, isso é mais uma evidência de que ele causa microcefalia, então a gente vai falar no próximo vídeo. A questão das Olimpíadas também, né? A questão das Olimpíadas, está tendo essa discussão. Será que as Olimpíadas devem ser canceladas? Surgiu o boato que os Estados Unidos falou que não era para vir nenhum atleta, agora o boato foi desmentido. Tem outras instituições em outros países que estão afirmando que os atletas não deveriam vir. Então a gente vai discutir um pouco isso aqui na parte 2. É isso aí, galera. Então, até lá. Valeu!